A primeira queima do alho organizada por Paulo Fernandes e o Clube dos Cavaleiros de Americana foi sucesso de público. Comida típica, animação e grandes shows musicais. Eu tenho amizade com o Beto Lá de um bom tempo, mas nunca fizemos um evento juntos. E o Beto tem um sonho muito grande de trazer o Lourenço Lourival aqui em Americana. Ele já trouxe outros, né? Quando a gente fala de Lourenço Lourival, nós falamos da cultura caipira, da moda caipira, dos bodões que nós gostamos demais. Dessa tradição tão bonita. Aí entra a queima do alho. E fizemos uma parceria, né? E graças a Deus hoje nós estamos realizando isso aí. Bom, juntamente com o Lourenço Lourival, o Beto falou, Paulo, eu tenho uma amizade muito grande com o Praiano, de muito tempo. E eu tinha vontade de trazer ele. Vamos trazer também. A gente trouxe Rodrigo Matos e Praiano. E hoje eles vão cantar daqui a pouquinho, vocês vão presenciar um show fantástico. Aí, pra completar essa festa bacana, aqui na terra do Zé Rico, o Marcos Paulo e o Marcelo. Paulo, Beto, nós queremos cantar pra vocês, nós queremos cantar pro povo lá. Então nós teremos Marcos Paulo e o Marcelo, que são os filhos do milionário Zé Rico. Então estar aqui hoje e receber esses grandes artistas, aqui com o Clube dos Cavaleiros de Americana, com o Presidente Beto lá, é um grande prazer, uma grande satisfação. É o começo de tudo, né? A queima do alho é a comida do Estradão, onde os tropeiros aí, né, que levavam seu gado, né, no corredor, faziam esse tipo de comida. Então na cultura do Brasil existe isso, né? E a gente já fez alguma coisa, mas muito simples, né? E agora com a estrutura que nós temos, nós resolvemos trazer o Lourenço e o Lorival, que nunca, né, cantou na festa, pra trazer, fazer parte de um evento, dessa primeira queima do alho. Vamos ter daqui a pouco o Rodrigo Matos e o Praiano. O Praiano já cantou, já gravou CD com o Tião Carreiro. Tião Carreiro que é o maior violer do país e ele hoje vivo, eu considero o melhor praiano, junto com o Rodrigo Matos, um rapaz mais novo, mas de muito talento. Então isso é a festa, né? A gente tá aí, temos esse lounge maravilhoso, salão, e ó como tá tudo cheio aí, graças a Deus. Mais um evento de sucesso, com o Clube dos Cavaleiros, né? Paulo Fernandes e a Americana. Todo evento que é organizado e faz parte aqui do recinto da festa do peão de Americana, com apoio do Beto Lar, é um evento propício pra nossa cultura. E a gente fica feliz de poder estar sempre participando desses eventos, Rodrigo Matos e Praiano. Então é um grande privilégio pra nós. Certeza que o público que tá aí vai prestigiar muito também. Sempre participar de algum evento, como o Rodrigo falou, desligado à festa do peão de Americana, pra gente é um privilégio. E a gente tá mais uma vez aqui, entre tantas vezes, participando juntamente com o Beto Lar, que é o presidente de todo evento aqui de Americana, e revendo os amigos e mostrar um pouco do nosso novo trabalho, que recentemente acabamos de gravar. E é isso aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho